Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Be-be-be-berda-merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, pobre, perdão. Be-be-be-berda-merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Be-be-be-berda-merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Be-be-berda-merda. Também, olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez quatro. Mas não sabe fazer pênis. Não sabe fazer pênis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua. Desta feita com um convidado. Não é verdade, Hugo? É verdade. Temos o grande Mário Daniel, que é uma das perguntas logo dos patronos, podemos começar por aí, que é mágico ou ilusionista? Pois, olha, nem eu te sei dizer, é muito estranho, mas é verdade. Ilusionista é o termo correto, obviamente, nós criamos ilusões, ilusionista é a palavra que o define. Mas, ao mesmo tempo, a palavra mágico é bonita e num determinado universo faz algum sentido e compreende-se melhor. Para as crianças faz mais sentido, não é? Para as crianças faz mais sentido, é exatamente por aí. Mas depois é assim, mágicos de verdade não existem. Portanto, é quase um sinónimo. Não existe, não. Há muita gente que não acredita. Vocês iam ficar surpreendidos com as vezes que eu ouço essas coisas. Sim, eu lembro de uma cena do Darren Brown, acho eu, que é um mentalista. Outro nome bem ilusionista, também, não é? Sim, exato, exato. Em que ele fazia um truque no fim e depois ele explicava como é que fazia aquelas leituras de saber com quem é que morreu e ele no fim explicava, não, eu usei uns truques, o cold reading, e ela dizia, não, não, você tem poderes. A pessoa insistia nisso, não é? Sim, apesar dele explicar. Sim, sim, isso aqui é triste, não é? De alguma forma. E é péssimo porque, na verdade, até é mais estranho se as pessoas acharem que nós estamos realmente a fazer alguma coisa que transcende a realidade. Ou seja, até tira valor. Tira valor do trabalho, não é? Exato, exato. Nasci com este dom de fazer desaparecer coisas. É como quando pensam que os humoristas no stand-up, aquilo sai-lhes na hora da cabeça, que não há horas de escrita atrás, não é? Isso é muito bom também. Ou quando também perguntaram a um amigo meu, guionista, e ele explicou o guionista, e ele, mas, tipo, tu escreves o que os atores dizem? Ou seja, achava que os atores chegavam lá e começavam a falar uns com os outros. Sim, sim. Faz conta que vais tomar café com aquela pessoa e... Sim. Exatamente. Olha, uma das... Eu acho que falam disso na pergunta dos patronos, mas é uma dúvida que muita gente tem. Como é que se começa? Porque imagino que não haja escolas de ilusionismo, não é? Hoje em dia até já há, e até em Portugal, e agora até há uma escola que está bastante bem organizada no Porto, e que agora também há uma academia em Lisboa, a Sintra, mais concretamente. E, portanto, hoje em dia até há uma forma de tu entrares e teres níveis, e is fazendo os níveis. Acho que a escola do Porto está organizada em três níveis, cada nível dá um ano, e não sei quantas horas semanais é que eles têm, mas está bastante interessante, porque realmente lhes dá aos alunos uma... Pronto, aquilo que uma escola tem por objetivo de fazer, que é criar as bases certas para que depois a evolução seja com uma lógica. E, no meu caso, não, e no meu tempo não existia. Até há uma universidade, ou já houve, agora acho que já não existe, que é na Coreia. Na Coreia do Sul, obviamente. Na Coreia do Norte também fazem desaparecer pessoas. E às vezes sempre parece que não tem explicação, não é? Sim, e não tem aquela parte normalmente... Aliás, no filme falam disso, do Prestige, que é o último ato, e tens que voltar a trazer a coisa que fizeste desaparecer. Na Coreia do Norte, hoje não... Essa parte já não existe. O terceiro ato do truque não há. Nem tem aquela assistente vestida de forma sexy, não é? Sim, estão que têm todos a mesma roupa. Exato. Portanto, exigia uma universidade, e essa universidade até deu-me bastantes frutos. Portanto, era basicamente a maior parte dos manipuladores que ganharam campeonatos do mundo nos últimos anos. Há campeonatos do mundo de 3 em 3 anos, que são organizados em países diferentes, e quase todos eles são coreanos, precisamente... Quando diz manipuladores, é a quê? Ah, a manipulação... Olha, e agora aproveito para fazer aqui até um comentário a uma coisa que o Guilherme disse há pouco, que é do mentalismo. Exatamente, porque o mentalismo ou a manipulação são tudo categorias do ilusionismo. É verdade que depois de há uns anos para cá, e muito com o Darren Brown, que tu referiste aí muito bem, e é uma das grandes referências, diria que ele, o Colin Cloud, mais atualmente, são divisões, são subcategorias dentro do ilusionismo. E pronto, e bem, se calhar, alguns aproveitarem e dizem, bem, eu não gosto tanto de coisas visuais, de coisas técnicas, vou explorar aqui o lado da mente e de fazer efeitos que são mágicos porque, ou estou a adivinhar alguma coisa que alguém pensou, ou vou tentar fazer com que ela faça uma determinada escolha, portanto, e tem tudo a ver com jogos mentais, digamos assim, e é que se categoriza o mentalismo. A manipulação é precisamente quase o oposto, podemos dizê-lo assim, porque é a área mais técnica, é a área em que os números são extremamente visuais e que dependem normalmente, daí a manipulação, da mão. Portanto, é a mão que o esconde, é a mão que troca, é a mão que... não há o adereço, não há a caixa, não há o... não há tanto recurso ao adereço que faz o que permite ou que ajuda no efeito. E que tem a ver com questões tipo com objetos, com cartas, com... Sim, tem a ver muitas vezes... há os objetos clássicos, que são as bolas, os lenços, talvez até as pombas encaixam aí também, ou em magia geral, mas pronto, entram ali numa meia categoria. Pronto, há esses objetos, mas depois tu podes transformar, podes adaptar outros elementos às mesmas técnicas, ou arranjar técnicas novas, desde que sejam coisas que dependam das mãos exclusivamente, em que tu trocas um objeto muito rápido pelo outro, em que há coisas hipervisuais, incríveis, e uma das referências que até se calhar veio a dar um grande boom a essa arte, até foi o Shim Lim, com uma visão mais global, que ganhou o American Got Talent, e pronto, tem que usar ali muita técnica realmente e... Aquele truquezinho clássico da bola e dos três copos, há vestígios que já se fazia tipo 300 ou 400 anos antes da Era Comum, mas... Sim, antes de Cristo mesmo. Antes de Cristo, não é? Exatamente. Acho que sim. Eu digo antes da Era Comum porque sou ateu, então não tenho Cristo como... Ah, ok, desculpa, Era Comum. É como se utiliza na universidade quando não queres dizer Cristo. Sim, eu nunca tinha ouvido. Sim, antes da Era Comum, porque chama-se Era Comum, Jesus Cristo, um dos ilusionistas mais conhecidos da história. Para mim, exato, um dos... eu acho que é o primeiro grande ilusionista. Não, e o Simi, não e o Don. Sim, eu por acaso acredito mesmo nisso e há várias teorias envolvidas em relação a isso. Do quê? De que Jesus Cristo era um... De que Jesus Cristo era um ilusionista que usava a magia como uma forma de chamar a atenção para pregoar aquilo em que acreditava. É sério, é engraçado. E faz todo sentido, não é? Eu acho que faz todo sentido. Então, o desaparecimento durante três dias também era achado para o público. Vai ali e só passar três dias é que tem a recompensa do número. Mas naquele tempo as pessoas tinham paciência, que era uma coisa que a gente tinha. Sim, três dias na altura. A noção do tempo era diferente. Muito diferente. Aliás, o Harry Odini tinha um número, por exemplo, em que ele fazia um número de escapismo dentro de um... aquilo era... chamavam-lhe uma jarra de leite. Era como antigamente o leite era transportado em umas coisas metálicas grandes. Uma vasilha, não é? Uma vasilha, exatamente. Era uma vasilha. E ele entrava neste... há pouco tempo estive em frente a esse objeto, ao genuíno, no Museu do David Copperfield, em Las Vegas. E, portanto, ele basicamente entrava ali. Aquilo era coberto com uma cortina à volta. Ele saía ao fim de dois minutos, mas depois ficava meia hora ali a ler um jornal. E as pessoas estavam cá fora, ansiosas, à espera que ele saísse. E, portanto, o tempo realmente era uma variável muito diferente daquela... Olha, voltando, estavas a falar da questão das universidades e das escolas. No teu caso, normalmente isto do que eu sei, começa sempre muito cedo como criança. Sim, sim. E sem YouTube, não é? E sem YouTube, que era muito mais difícil, é verdade. Foi quando aquele joguinho... eu tive um jogo, havia um jogo, havia jogos sem... Sim, a história, portanto, basicamente, eu acho que o primeiro ponto da história é quando eu, com 6, 7, 8 anos, vinha da escola primária e ia para o trabalho do meu pai, que tinha um laboratório de análises clínicas, e na parte administrativa, também havia um dos sócios do laboratório, também, era o Sr. Arlindo, e ele fazia-me dois ou três truques que ele gostava de fazer, portanto, como quem conta três anodotas, percebes? Como quem conta sempre as mesmas, não é? E ele fazia aquilo muito bem, e eram três truques simples, mas que na altura, para mim... Era que eles fregaram a moeda no braço. Era que eles fregaram a moeda no braço. Também, todos os meus tios me faziam... Todos os tios? Sim. Pronto, então, eu ficava louco com aquilo e... mas era giro, porque depois, percebendo como é que o truque funciona, é giro ver também o trabalho que ele fazia de antemão, porque as moedas iam sempre aparecer em sítios diferentes do espaço físico, e, portanto, ele plantava as moedas antes de... porque ele fazia desaparecer aqui e fazia aparecer debaixo de qualquer coisa. E, portanto, era muito giro, porque perceber, depois, mais tarde, o trabalho que ele se dava, entre aspas, para poder surpreender-me. E acho que aí foi onde a semente ficou implantada. Depois, realmente, no Natal recebi uma caixa dessas de magia, que, pronto, que me lembro perfeitamente, o que é engraçado, porque no meio de tantos brinquedos e daquelas coisas todas, recordo-me exatamente da caixa em si e lembro-me de brincar com aquilo muito tempo, até perder as peças todas e não pegar naquilo mais. Até que, portanto, ali, deve haver um interregno aí de 4 anos ou de 5 anos, e depois, para os 12 anos, um amigo meu levou um livro para a escola, chamava-se Magia Teatral, de Martins Oliveira, e é um livro, na altura, quase centenário, agora já é centenário mesmo. E foi aí que comecei realmente a ler e a procurar mais coisas. Qual foi o primeiro truque que fizeste, lembras-te? Assim, para uma audiência mesmo. Ah, para uma audiência. Pode ser de amigos, mas... Olha, não me lembro, sinceramente, o primeiro truque que fiz para uma audiência, não me lembro, mas talvez uma coisa com cordas, que era uma coisa, sei lá, tipo... Sim, sim, talvez um truque com cordas, mas não tenho certeza absoluta, lembro dos meus primeiros truques, num conjunto de 3 ou 4 ou 5 coisas que fazia... Que eram com cordas, é? Havia um com cordas, portanto, esse lembro-me perfeitamente, havia um que eu tinha inventado, bem, que agora pensando em retrospectiva era péssimo, que foi um caixa de atinado para fazer desaparecer uma carta, portanto era muito mal. Lembro-me do primeiro truque, comecei a aprender nesse livro, que era precisamente uma técnica de manipulação, que permitia esconder uma carta nas mãos, e lembro-me de ver o quão difícil aquilo era, e até me lembro que o meu amigo, que estava a ler o livro comigo, chegou lá primeiro que eu, e conseguiu até primeiro que eu, perceber como é que aquilo se executava, e foi muito interessante. E depois até há uma coisa engraçada, eu depois aprendi a manipular com a mão esquerda, porque tive um pequeno acidente num dedo quando era miúdo, foi pisado no futebol, nada demais, mas impediu-me, naquela altura, trabalhar aquilo com a mão direita, então vamos lá experimentar com a esquerda. Este clipo tirando, impediu-me de trabalhar aquilo com a mão direita, não sei trabalhar com a esquerda. Pois, não, nas outras modalidades sou destra, portanto... Mas é exambido destra em termos de manipulação? Na magia sim, diria que sim, porque na manipulação, por exemplo, coloco, portanto, uso, para as técnicas mais difíceis, uso precisamente a mão esquerda, portanto é engraçado que, por causa desse, provavelmente por causa desse momento, mudou essa questão. Mas, e tenho mais fluidez na mão esquerda, mas também porque, de movimento, tenho muito mais controle do motor, mas também acho que é porque como jogo ténis, a mão direita tendo a ficar mais enriquecida e depois isso acaba por criar um bocadinho um maior atrito na técnica. Não espero, detalhes. E depois de começares a aprender, qual é que é o percurso? Ou seja, é um bocadinho como também humoristas, em que começas em bares, em sítios pequenos, ou precisamente batizados e... É, é isso. E depois vais tendo público, é um bocado por aí. É, é exatamente isso, ou seja, primeiro são espetáculos muito pequenos, lembro-me que um dos meus primeiros espetáculos foi o Natal dos Hospitais lá da minha terra, no peso da régua, depois lembro-me que atuei num bar, que era o bar 2, que era um bar normalíssimo, onde atuei... Depois era o clube de ténis, depois era, pronto, coisas assim muito pequeninas, depois começas a passar por, sei lá, casamentos, batizados, não sei o que, esse tipo de festas e vais... Não há tanto que há o circuito de bar, mas na altura até havia, na altura eu fazia muito close-up em bares e até às vezes em discotecas que tinham assim uma zona mais calma e muitas vezes atuava e fazia muito esse circuito, ali nos meus 18, 19 anos, mas comecei com 12, portanto, a fazer espetáculos para aí aos 14, 14, 15, o que foi o meu... Uma das coisas que consegui muito cedo e que foi interessante foi para ali aos 16, foi... Havia uma quinta de turismo de habitação no Douro que recebia turistas todas as semanas e que me começou a contratar para regularmente fazer um espetáculo lá, onde eu apanhava muita gente de Lisboa, de malta com empresas, muita gente ligada à farmacêutica, essas áreas, que iam lá passar a fim de semana e aquilo corria muito bem, esse tipo de público e o sítio era um ambiente muito classy, muito música de jazz, um ambiente muito, assim, muito bonito. E eu adorava atuar lá e acabou por ser a minha porta de saída, portanto, as pessoas começaram a viam-me lá, ficavam com o meu contacto e depois, ah, eu tenho uma empresa em Lisboa, eu tenho uma empresa no Porto e comecei a entrar nesse circuito corporate, aos bocadinhos. Há um americano que é considerado, pelo menos pelo Penn Jillette, ele diz que é um dos maiores, é considerado um dos maiores especialistas em cartas, que é o Ricky Jay, que já morreu Já morreu, já morreu. Já morreu. Com os seus 52 assistentes, que eram os caras. Exatamente, exatamente, 52 assistentes. E ele diz, ele tem um comentário que eu depois vou nas sugestões, vou deixar, eu já tinha visto há uns anos e voltei a ver agora, um comentário fantástico, que por acaso está no YouTube, está em aberto, podem ver, e ele diz que se aprende com os livros, mas o ideal é tu ter um mentor. Ele tinha a sorte, por exemplo, do avô dele ser o presidente da Sociedade de Ilusionistas de Nova Iorque. Ganda Cunha. Ganda Cunha, logo. O gajo começou a fazer espetáculos aos 4 anos, não é? Ah, ok. Tu tiveste contacto com algum ilusionista mais velho que... Porque ele diz que a melhor aprendizagem é tu aprender-se com alguém. Sim, é assim, em Portugal havia dois ou três congressos anuais, um deles era em Valongo e foi onde eu comecei a ir com os meus 16 anos, e aí havia uma troca de ideias incrível entre uma comunidade de mágicos que ainda hoje, muitos deles são meus grandes amigos, nomeadamente o David de Sousa, que é mesmo um dos meus melhores amigos, e com quem passei muito tempo a discutir magia. Mas como mentor diria que houve uma pessoa que era o Ivo, o Elces Martins de Sousa, que era arquiteto, mas que era também um colecionador e era também um grande apaixonado pela arte e chegou a ser, nos anos 80, até um profissional com algum relevo em Portugal. Portanto, ele fazia o circuito de casinos, fazia na altura em que os casinos tinham sempre espetáculos à noite. E esse senhor, que faleceu há pouco tempo, e até faleceu ainda relativamente novo, foi um bom suporte na altura, porque ele logo no primeiro congresso ficou com os nossos contactos e fez questão de nos enviar livros e coisas para nós podermos estudar e percebeu que havia ali realmente uma motivação grande da minha parte, da parte do David e depois possivelmente de outros também. Mas acabou por ser uma espécie de mentor, porque com ele podíamos sempre... e era uma pessoa com uma visão muito esclarecida, ou seja, não era... para a geração em que ele estava, eu diria que realmente era um momento diferente da grande maioria dos mágicos que tinham a mesma idade que ele. Lá está, muito dedicado à manipulação, coisas mais técnicas, mais trabalhosas, dentro da manipulação clássica, mas com um nível... Mas ele ensinou-te alguns truques? Sim, ensinou-me coisas, partilhou livros, aliás, o mais incrível foi, após a sua morte, ele desejava assim, e a mulher dele quis que isso mesmo acontecesse, eu e o David Souza herdámos a coleção de livros dela. Estamos a falar de 800 livros de magia, que têm um valor a todos os níveis, muito interessante. E é uma honra enorme, obviamente, poder guardá-la, e guardámos, e no sítio onde está, está bem guardado, bem limpo, está com uma... Criámos uma placa biblioteca... Fred Allen, que era o nome artístico dele, portanto, é biblioteca Fred Allen, e, portanto, pronto, eu posso dizer que foi o melhor mentor que tive. Mas depois havia uma comunidade que, na altura, como não havia YouTube, trocava muitos VHS com o que havia, coisas do Penn & Teller, coisas do Copperfield, coisas dessas referências, Siegfried and Roy, Lance Burton, e víamos muito esses grandes mágicos que andavam por aí, pelo mundo, e que não havia muita informação, mas havia aquela, havia aqueles vídeos que eles tinham feito, e víamos aquilo em slow motion, de pausa a pausa. Truques dessa altura, que eu lembro-me quando era muito pequeno, independentemente do mérito do truque ou não, mas lembro-me de ser muito pequeno e ver um espetáculo livre de Copperfield na televisão, quando ainda para cima não havia, havia dois canais, e um deles era desaparecer a estátua da liberdade, ou atravessar a muralha da China, ou voar, mas independentemente do mérito, depois em termos de ofício, da arte ou não, que eu não tinha capacidade para ver isso, eram coisas que te deixavam um boquiaberto. Lembras-te dos truques, quando tu começaste a interessar pela magia, que mais te impressionavam? Lembro-me, e claramente foi o David Copperfield, ou seja, eu posso dizer que cresci a ver David Copperfield, e a estudar David Copperfield da forma mais detalhada que podia. Aliás, é incrível, não sei se vamos a essa parte da conversa, mas eu estou a trabalhar com ele há algum tempo agora, num projeto muito grande, e eu disse-lhe ainda há pouco tempo, eu aprendi a escrever magia contigo, a ver as coisas que tu dizias e como dizias. Mas tu estás a falar da parte do espetáculo, do showmanship. Exato, é assim, porque eu dou muito mais valor à parte do espetáculo, mas o David Copperfield tinha tudo bem, ou seja, a parte do espetáculo era bem desenhada, a história, a narrativa que movia cada um daqueles objetos, ou cada um daqueles contextos que ele criava, ele fazia sempre questão de criar um contexto, não era só uma caixa qualquer que entrava ali por acaso, para depois... Contar uma história. Contar uma história. Se ele dizia, vou fazer um truque de câmera, e era um truque com a câmera, e era mesmo um operador de câmera com aquelas câmaras gigantes que entrava numa caixa, portanto, ele arranjava sempre uma forma de dar a volta à coisa para que os elementos fizessem sentido. E depois ele tinha essa capacidade, que ainda hoje acho que tem, de conseguir, quer dizer, já nem tanto, mas a cena de tanto... Ele tem 66, vai fazer 67, acho que ele tem 66 neste momento, sim. Pinta o cabelo, não pinta. O cabelo não é dele, que é diferente, você já não tem que pintar. Mas, sim, mas continua a ter uma imagem que eu acho bastante interessante. Namorou com a Cláudia Chifres. Pois é. Namorou, namorou, namorou. Isso é um tema engraçado, o que é que é magia, o efeito que tem no sexo oposto. Já lá vamos, mas concluí. Pronto, e estávamos, então, pronto, nessas referências, portanto, eu diria que o flying do David Copperfield, que muito bem o Guilherme disse há pouco, eu acho que é, para mim, é a ilusão, que ainda hoje é a ilusão mais bem conseguida de sempre. E isto é quase, quase, eu diria que 90% dos mágicos que conheço diriam o mesmo. Foi tão bem desenhado, tão bem criado, tão bem apoiado na própria história da tentativa do homem voar e nas experiências que o homem fez para voar. Porque depois há um vídeo na net que às vezes, a maior parte dos vídeos que se encontram na net até começam um bocadinho, ou seja, não começam na apresentação de início mesmo. Se vis-me mesmo no espetáculo em que ele fazia aquilo, a narrativa era muito bonita, porque mostrava imagens reais das pessoas a tentarem saltar de árvores, mesmo documentais. E agora, vamos estrear, não sei o quê, vamos novo, este novo protótipo, não sei o quê. E depois eles atiravam-se da árvore e pum, aqui eles estavam-se todos, partiam-me a perna. Portanto, havia estas imagens, mas que no fundo revelam esta luta do homem à procura de conseguir conquistar os céus, não é? E depois, pronto, depois eu vou contar a narrativa dele, de que quando era miúdo vivia sozinho, apesar de viver num prédio, não havia outros miúdos, e ele se desenhava a poder voar, não sei o quê. E pronto, e depois ali nasce o voo. E já vi ano voos, e ainda há pouco tempo estive a ver em Espanha o Mag Pop, que é um mágico que também está a ter muito sucesso em Espanha e que vai agora para os Estados Unidos a fazer um flying, já o vi duas vezes, e já vi o Chris Angel, etc., mas nenhum me consegue. Precisamente pela importância da narrativa, nenhum me consegue colocar naquele estado emocional que o Copperfield na altura colocou. Também tem a ver com a idade, etc., mas acho que não é só isso. Há qualquer coisa na forma como ele contava a história que faz a diferença. E, portanto, tudo isso foi mesmo muito inspirador. E acho que ele, em todos os números de magia, mesmo nos grandes clássicos, ele conseguiu sempre adicionar uma grande dose de criatividade, de emoção. Ele fez quase tudo como nunca ninguém fez. E isso ninguém lhe pode tirar. Eu acho que vai ser imbatível. O David Copperfield, as pessoas têm aquele imaginário do Udini, as pessoas fazem referência ao Udini. Udini conseguiu realmente para uma época em que os mídias não tinham o potencial que hoje têm. Conseguia ser sempre notícia e conseguiu criar ali um grande zoom-zoom à volta dele, mas eu acho que é incomparável, se olharmos com conhecimento de facto, acho que é incomparável o que o David Copperfield fez pela arte da magia. Ah, está. É como o Spielberg. O ET vai ser sempre o ET e o Copperfield fez isso com a magia. Acho que ninguém vai conseguir bater aquele imaginário que conquistou tanta gente para o mundo inteiro. Depois, para além disso, o facto de quando ele conseguiu vender os especiais dele, porque eram realmente muito bons, vendeu para o mundo inteiro numa altura em que os países tinham poucos canais. Portanto, ele tornou-se uma figura mediática no mundo inteiro, a uma escala que hoje em dia não é fácil atingir. Sim, não tens, se calhar nenhum, tiveste mais nenhum mágico com essa dimensão. Talvez... O Blaine, a mesma dimensão? Mas não chega a tanto, exato. Mas que, ou seja, alguns conseguem ter, ser conhecidos além do seu PIs, acho que o Blaine deve ser... Sim, o Blaine, o Dynamo, o Cris Angel, o Cris Angel, o próprio Darren Brown, de certa maneira. Mas lá está, mas olhando ao trabalho dele, sim, por exemplo, Darren Brown, sim, é incrível. Agora, por exemplo, o Cris Angel, é daquelas coisas, ele fez um monte de especiais de televisão com imensos truques de câmara, pessoas combinadas, aquilo é uma farsa que eu nem consigo... Acho que a internet depois expôs um bocadinho os truques dele, não é? E ele perdeu um bocado a relevância toda que tinha, pelo menos à lã em fronteira, os Estados Unidos provavelmente continuam a encher os bolsos. Pois, a questão é essa, é que depois eles... E é o mesmo que o Copperfield fez, não é? As cediam-se em Las Vegas como espetáculo residente, e como criaram uma imagem mundial, a partir daí aquilo enche todos os dias, e eles estão milenários. Eu já queria falar da questão dos truques de câmara, e da diferença entre fazeres magia para a televisão, ou na rua, ou numa sala de espetáculos. Mas, voltando só, aproveitando que estamos aqui a falar do David Copperfield, tanto se estando, estava a trabalhar com ele. Eu imagino que as equipas dele são gigantes, e que ele trabalha com vários ilusionistas, não é? Não, mas bem assim, não. Não? Na vida dele, sim, trabalhou ao longo da vida dele com vários, com alguns ilusionistas, nomeadamente quando queria alguém que fosse especialista num determinado momento, ele contratava, ficava um período a trabalhar com ele, aprendia tudo o que aquela pessoa sabia sobre aquilo, e depois a seguir fazia upgrades à maneira dele, com a criatividade dele, e tornava aquele a melhor. Nomeadamente, por exemplo, Pendragons, que era um tipo que fazia um truque metamorfose, que foi criada pelo... foi, pelo menos, tornada conhecida, mas acho que foi mesmo criada pelo Harry Houdini, que era um truque consistente, era uma pessoa dentro de um baú, a outra vinha por cima, depois trocavam rapidamente de posição. Só que os Pendragons faziam isso com um pano, que literalmente, ainda antes de cair, o pano rasgava, abria a meio, para que a troca ainda fosse mais rápida. Portanto, a pessoa tirava o pano ao ar, e já estava o pano a ser aberto, e já tinha trocado. E o Copperfield, por exemplo, trabalhou com eles para criar este momento. Mas, desculpa, acho que perdi o... Não, estava a dizer... Porque tu disseste que estavas a trabalhar com ele num projeto. Não é assim tão comum, e basicamente aconteceu porque o meu sócio neste projeto, o João Miranda, já tinha um grande contacto com o David Copperfield, porque ele é um criador de determinados produtos que permitem muitas aplicações na área da magia, são coisas muito tecnológicas, técnicas, tecnológicas. O teu, esse João. Esse João, João Miranda, sim, que é uma pessoa que não faz propriamente magia, não faz propriamente espetáculos, durante uns anos fez, mas hoje em dia limitou-se mesmo. E bem, e bem, e muito bem, porque ele é um engenheiro incrível, e na forma como trabalha com as equipas de engenheiros que tem para desenvolver coisas dessas, ele tinha já uma proximidade ali com o David Copperfield, eu tinha tido um contacto que se calhar me permitia ter ido diretamente também a ele, porque ele tinha comprado um truque meu, tinha-me elogiado o truque em Las Vegas, foi uma coisa incrível, também foi incrível a forma como isso aconteceu, mas isso foi há uns anos. Foi para aí que é 2018, uma coisa assim. E, portanto, quando eu tenho... Entretanto, eu partilho com o João Miranda uma ideia que eu tinha tido há 10 anos, e que achava que talvez funcionasse daquela forma, mas que, pá, mesmo para tentar ia gastar mesmo muito dinheiro. Estamos a falar aqui na ordem de muitos milhares de euros. E aí, deixa eu parar a interromper, esse trabalho é conjunto, ou seja, tu dizes, eu tenho esta ideia para este truque, e acho que podia ser, se for uma coisa mais tecnológica, mais técnica, um adereço, acho que assim ou assim pode funcionar, e ele depois... Com o Copperfield? Não, com o João. E ele depois vai explorar formas de fazer isso funcionar. Sim, o João faz isso muitas vezes, aliás, é o que ele faz mais. Às vezes até vai, por exemplo, a Terminados Mágicos tem um truque que ele gosta, mas ele diz assim, acho que isto podia ser melhor. Fala com eles, compra-lhes os direitos, ou negocia depois um royalty com eles, ou assim, mas depois, quase sempre, para não dizer sempre, não tenho certeza de todos os produtos exatos, mas faz grandes upgrade aos produtos. Ainda agora há um que vai lançar, o efeito original é brutal, mas o upgrade que ele fez, em termos de com a eletrónica à mistura, é inacreditável. E, portanto, ele faz mesmo aí um excelente trabalho. E, portanto, estávamos numa viagem, curiosamente, para casa de um dos maiores mágicos de sempre em Cartão Magia, aliás, é conhecido e respeitado por todos os mágicos no mundo como, talvez, o melhor mágico da atualidade em Cartão Magia, que é o Danny Dao Ortiz, é um espanhol, íamos para a casa dele, uma viagem de nove horas, e eu partilho com ele essa ideia. E ele diz, epá, isso era incrível, era para o Copperfield. E eu, sim, eu também já pensei nisso, mas também tenho que abdicar disso para mim, e, portanto, eu não sei se ao mesmo tempo na minha vida eu poderia eventualmente tentar fazê-lo e fazê-lo eu e tal. Pronto. Viagem de regresso, dia a seguir. Viagem de regresso, epá, vamos lá mandar um mail ao Copperfield. Mandamos um mail ao Copperfield e ele liga nos passados 20 minutos. Tipo, depois foi o pior e o melhor telefone da minha vida. Pior, porque estava sempre a cair a chamada, porque estávamos a cruzar Espanha por dentro e aquilo estava muito mal. Mas no e-mail já lhe diziam a ideia? Já, já, já. E até lhe dizíamos uma parte do método e ele depois... Arriscar tudo. Arriscar tudo. Não, repá, nós confiávamos que, dado o grau de confiança que o João já tinha conseguido estabelecer com ele, pá, que dificilmente uma pessoa que é multimilionária rouba e aí... Vai roubar a necessidade agora. Sim, sim. Também ao mostrarmos aquela forma de abordagem ele também já percebia que era uma coisa que fazia sentido, não é? Sim. Chama-se The Movie, não é? Não, não, não. Essa foi a criação que eu fiz que ele elogiou uns anos antes. Não, o que estamos a fazer agora? Não posso revelar. Ah, o que estás a fazer agora. É algo que vai ser mesmo... Ok, mas... Então... Sim. Vai ser mesmo épico. Mas o que estás a dizer é que, no fundo, é um projeto tão ambicioso que é preciso alguém como o Copperfield para conseguir investir. Sim, sim. Seria difícil para ti desenvolveres aquele projeto. Sim, é um projeto que já vai, neste momento, em milhões de euros. Milhões de euros, ok. E o The Movie? E vai-te gostar quando ele receber os aplausos? Vai-lhe gostar, mas que ainda não conta não lhe vai gostar tanto. A questão é, eu já ando a digerir isso há muito tempo. E é sempre um... Há um dia em que eu penso, epá, e há outro dia em que eu digo, epá, foi ótimo assim. E, portanto, essa sensação existe, realmente, de estás a aplicar de algo que podia ser teu. A verdade é que eu acho que ele vai consegui-lo como ninguém e acho que vai conseguir tirar o partido que esse número merece, a nível global, a nível mundial. Eu não sei se fizesse aquilo em Portugal, ia ter muito impacto cá. Não sei se depois ia ter retorno mundial ou não, ou como é que isso ia ser visto. Feito por ele, vai ter um retorno imediato mundial muito interessante. E, portanto, eu acho que são as mãos certas. Depois, obviamente, para quem está na minha posição e como contei há pouco, e é pura verdade, obviamente, de... O Copperfield foi o motor de toda a minha carreira, se calhar. Foi a pessoa que me fez acreditar que era possível viver daquilo e fazer aquilo e apaixonar-me pela magia. É incrível poder estar a lidar com ele na primeira pessoa e ter horas de videochamadas com ele. Claro, colaboraste com ele, sim. É incrível. Não te desiludista de conhecer o teu ídolo quando muitas vezes acontece. Não, não. Assim, teve fases, mas acho que foi uma questão também defensiva dele e é normal que ele também se precaveja de alguma forma e não me deu logo tudo. Ele tem momentos e agora sentimos que... Agora que uma grande parte das coisas foram já alcançadas e já foi inclusivamente gravada uma grande parte do conteúdo final, sinto que agora a relação está muito mais leve e que agora quando eu liga ou eu ligo e ficamos os olhos ao telefone e às vezes partilhamos outras coisas. No outro dia resolveu olha, vou-te mostrar uma coisa que eu gostava de fazer em televisão daqui a uns tempos. vê lá o que tu achas e ela montar umas coisas para fazer tipo assim tipo em videochamada e tu ficas como o bote. O que é que está acontecendo aqui? É incrível. Quando ele compra um truque ele é a única pessoa que pode fazer esse truque tu não podes fazê-lo. É assim, nem sequer falámos em direito de exclusividade mas a verdade é que neste truque quase fica subentendido. Estamos a falar algo da escala tipo o estátua da liberdade ou seja, não faz muito sentido agora outro mais é que dizer vou fazer desaparecer o tratado da liberdade. Já alguém o fez arruma lá isso porque já não faz muito sentido. E é nessa perspectiva. Ele paga a questão dos direitos é tu pagas Ele paga uma vez Ele paga uma vez Ele pode fazer Ele só vai fazer uma vez também Mas outros truques imagina tu podes comprar truques a especialistas Sim mas aí há todas as modalidades tu podes vender um truque exclusivo para dois anos por exemplo e essa pessoa durante dois anos faz ele o truque e depois tu podes vendê-lo para a comunidade pode haver pode haver uma negociação tudo é uma negociação possível Há patentes Há patentes dos truques ou há um código de honra só? Não, há patentes dá alguns truques o problema das patentes é que elas no fundo expõem os métodos ou seja tu para fazer uma patente precisas explicar exatamente a mecânica de tudo aquilo e por isso E há roubos ou não? Como há nas piadas aqui Há, há, há muito Não imagina há mais Tu vendeste alguém criaste o truque pá, como eu disse imagino que haja também um código de honra que já lá iremos e depois e essa pessoa cumpre e só faz dois anos mas depois vês um gajo a fazer Não, há muito isso acontece muito na magia eu acho que mais até do que no humor se calhar Mas há truques que são de todos também é que há umas andotas É um cara com umas andotas Mas há truques que são de todos Mas há truques que são de todos porque são clássicos já ninguém sabe a origem deles Sim Depois há um cunho pessoal que tu podes dar ao truque e aí sim é mau quando alguém o copia Vou dar um exemplo As argaldas chinesas são clássicas obviamente toda a gente já ouviu falar nisto Mas tu tens a versão do Paul Daniels que é uma versão realmente em que ele tira partido de uma forma muito cómica do truque em que consegue uma interação com uma espectadora e que vocês virem aquilo vão adorar porque aquilo é stand-up comedy aquilo é de uma ponta à outra aquilo é piada piada não sei o que muito bem estruturado Há montes de gente a fazer aquilo tal e qual É assim Ele já vendeu DVDs a explicar aquilo e não sei o que portanto não sei até que ponto a partir do momento é que ele fez isso ele já morreu também há poucos anos portanto não sei agora como é que isto funciona e até que ponto é legítimo ou não as pessoas fazerem isso Eu por exemplo já o fiz num espetáculo ou outro mas disse o Paul Daniels foi uma pessoa que não sei o que mais e em homenagem não sei o que eu vou fazer este momento como alguém toca um cover mas faço a devida referência Não dizes que we shall read out you we do read out you dos e tu é tua E aí que há uma zona cinzenta e pronto acho que não sei se no humor é a mesma coisa eu acho que na magia é capaz de ser pior porque na magia nós temos acho que temos uma malta que é genial e depois temos uma malta que compra uns truques diz que é mágico e faz umas coisas assim de forma muito tacanha e que até mete pena e que muito mal promove a arte da magia por isso é que às vezes a arte da magia também é vista de forma muito esquisita e esse público não ajuda nada Agora em termos mesmo do que diz respeito aos adereços tens uma loja chinesa que sempre que sai um produto imita e faz e ninguém consegue persegui-los porque são chineses e por exemplo o The Movie está à venda está à venda nessa loja por diverso do preço com o meu vídeo com o meu vídeo a explicar e tu com o meu vídeo Mas então o The Movie foi um truque que tu vendeste ou devia-te Não, não, não vou te explicar vou contar se estarem tão melhor basicamente foi o meu truque foi lançado talvez não me lembro agora do ano talvez tenha sido 2016 na realidade 2017 ou 2018 foi quando eu estive com ele lá em Las Vegas então foi assim 2016 nós lançamos o truque há uma empresa portuguesa na altura não deste João Miranda mas por acaso do ex-sócio dele que era o Gonçalo que tem até a Escola de Magia do Porto que comigo ou seja eu criei o truque Desculpa, antes de começar o que é que consiste o truque? Ah, o que é que consiste o truque? O truque é um número que basicamente eu falo de falo de cinema portanto aí cada um fala como quiser eu tenho o meu próprio texto espero que não me copiem essa parte e mostro um DVD digo que faço coleção de DVDs mas mostro um DVD virgem capa preta de um lado e do outro abre o CD tens um CD lá dentro daqueles CDs que se usavam para gravação e a pessoa vê o CD dos dois lados assina de um lado e põe o CD na caixa logo a seguir e a caixa pode ficar na mão da pessoa a seguir pego nos bilhetes de cinema falo da influência que o cinema teve na minha vida e que foi a minha primeira inspiração ainda antes da magia e digo à pessoa para escolher um bilhete a pessoa escolhe o bilhete e escolhe um filme imagina Indiana Jones e agora tu abres a capa e aquilo pode ser feito quase nas mãos do espectador tu abres a capa do DVD o DVD que lá está dentro agora tem o label está assinado por ele tem o label do filme e quando parece que o número já acabou e por si só já era um número engraçado não sei se já viste o número já viste eu digo há visto no Trisato isso há pouco tempo até e eu digo bom mas eu gosto de guardar os meus DVDs originais com capa e tudo e quando fecha a caixa toda a caixa tem o label do filme portanto o número é giro tem aqui várias camadas tem uma camada de previsão em que tu parece que adivinhaste qual era o filme que a pessoa ia escolher depois tem uma camada que é o CD que muda que parece que é o final e depois tem um punch brutal quando fechas a caixa e a caixa está com o layout do filme e portanto acho que o número realmente está bem montado é um número que acabou por ser feliz a criação acabou por ser bastante feliz e eu fiz isto em 2010 na minha série de televisão logo acho que foi na primeira ou na segunda ou em 2010 ou em 2012 e depois andei uns anos com aquilo e até aquela altura vou vender isto pronto e tenho outras coisas assim que não lancei mas pronto esta era daquelas que eu achava mesmo que ia ser um iCandy como é que tu fazes para vender há congressos lá está tu passas isto a uma empresa que faz a distribuição por exemplo esta Gui Magic vende diretamente e depois também vende há uma empresa que é a maior distribuidora mundial que é a Murphy's a Murphy's o que é que faz é um retalhista compram a um terço do preço o produto e distribuem para as lojas mundiais todas portanto vendeu números significativos e o Copperfield o que é que acontece o Copperfield hoje em dia não vai propriamente a convenções de magia excepto à convenção de Las Vegas porque mora lá e vai lá com a comitiva dele dá grande show off vai com 10 pessoas ou 15 à volta dele e entra para ali fora e vai ver as coisas então imagina ele chega ao pé dos estantes que estão a vender produtos porque há uma zona que há sempre que é a Feira Mágica que nós chamamos de Feira Mágica é como estantes como estantes do turismo na BTL é a mesma coisa é a mesma coisa tens a esquerda loja representada num pavilhão maior ou mais pequeno num espaço maior ou mais pequeno a mostrar os teus produtos e o Copperfield chega lá e é do género show me what you got show me your best trick ele não vai ver tudo mostra-me o melhor que tu tens se o gajo mostrar uma coisa interessante se calhar também tem aqui outro para te mostrar o gajo até consegue se o primeiro não passar a prova já vai embora já vira a costas e vai para outro sítio e ele faz isso lá em Las Vegas e já me tinham dito que ele fazia isso a verdade é que ele foi eu não estava lá nesse ano mas foi lá ao guichê da Gui Magic a Gui Magic mostra-lhe o truque e ele show me your best again não sei o que mostra-lhe outra vez e ele disse ok I want to buy two e comprou duas unidades e adorou aquilo e ficou muito interessado com o Metal e falou um bocado com o Gonçalo elogiou o truque e dizem reza a história eu não estava lá que ele não comprou mais nenhum produto na feira a verdade e isso aconteceu porque isso sim fui eu que vivenciei foi no ano a seguir eu fui a essa convenção entra na penta comitiva dele até fiquei lá tremei por dentro foi agora que eu vou ver o Copperfield pela primeira vez ao vivo aproximo tento-me aproximar mas nem consigo chegar propriamente a ele mas sei que há uma pessoa que está ali do lado fora que é o Chris Kenner que é um braço direito dele há muitos anos e toda a gente está na comunidade mágica que eu conheço e o Chris Kenner eu digo ao Chris Kenner eu criei aquele truque de movie que vocês compraram o ano passado e ele imediatamente percebe qual é logo o truque isso foi fixe porque a memória estava fresca ainda e abre o caminho para o pai do Copperfield e estava eu e a minha mulher e vamos lá para o mãe e começamos a conversar com ele e começamos a falar de várias coisas ele dá-me a oportunidade de lhe mostrar até umas coisas que eu queria mostrar também de outro truque que eu desenvolvi que esse nunca vendi e fica interessado naquilo e fica interessado ao ponto de ok vai lá ter como assento dele dá-me um cartão pessoal dele e hoje então que tenho o número dele sei que é mesmo um cartão pessoal dele e dá-me-o assim escondido e diz não mostres isto a ninguém não deixas a ninguém não partilhas com muita gente quando quiseres falar sobre esse problema tu abres a mão e é uma pomba ou era pior mas pronto e dá-me um cartão dele que até é um cartão muito engraçado porque ele nem sequer é um cartão de mágico é um cartão em que ele promove as Mushaki Islands que ele tem 11 ilhas nas Bahamas onde tem um resort de luxo e que aluga a 55 mil dólares por dia ok e pode ir à net ver Mushaki Islands Bahamas e ele dá-me aquele cartão um cartão super grosso não sei o que é muito engraçado e eu fico com o contato dele a verdade é que depois várias vezes estive para escrever um e-mail e nunca consegui o e-mail ficou meio 3 vezes o que é que eu lhe digo como é que eu lhe falo porque tu queres contar aquilo que tu sentes em relação a ele aquilo que ele te ensinou mas ao mesmo tempo não queres dar-lhe uma seca nem queres espalhar-lhe um mel de 3 páginas então ficas naquela coisa e eu fui sempre adiando também fui adiando porque também fui sempre fazendo melhorias a esse truque que na altura ele ficou interessado e ele podia vender e pronto e esse truque também não é o que lhe vendemos agora portanto essa era outra coisa que ainda está em gaveta pronto é uma coisa da qual ainda lhe hei de falar ou voltar a falar e pronto e portanto foi esse o meu contacto quanto é um valor que pode chegar um truque não há mas tipo um grande truque uma coisa que seja um sucesso estamos a falar de dezenas de milhares de dólares é sim isso depende mesmo sempre de quem compra e do grau de exclusividade do truque por exemplo este número que nós vendemos agora podia ter literalmente qualquer preço literalmente qualquer preço foi um bom valor não foi o valor que acho que valeria hoje em dia pensando agora porque também porque houve uma dúvida nossa que foi será que este método realmente levando isto para a escala certa vai funcionar porque não era fácil de ter certezas então nós também tínhamos medo vamos estar a ser altamente bem pagos e tudo isto não funciona é uma fatice devíamos ter negociado ali um sasex fee é os jogadores da bola é para objetivos para objetivos mas pronto mas acabou por ser um bom negócio também e como disse a ideia de falarmos de estarmos com ele e de podermos partilhar tudo isto com ele e com a equipa dele foi incrível vamos para Las Vegas uma semana depois no final de um ano de trabalho fomos para Las Vegas mostrar-lhe aquilo ao vivo nós fizemos vários reports em vídeo para ele perceber como é que as coisas estavam mas ele ainda duvidava é engraçado porque ele é muito perfeccionista e realmente ele achava quando nós lhe mostrássemos o que queríamos que iria colocar várias reservas o próprio braço direito dele o Chris Kenner ainda estávamos nós já estávamos nós lá no terreno ele diz ah mas vocês pensem não sei o que mas atenção qual perfil não é um cliente qualquer vocês vão chegar hoje à noite quando ele estiver a ver isto eu tenho certeza que ele vai mandar para casa trabalhar basicamente mas não foi não foi e ali depois ainda põe alguma coisa em cima do truque além de ser a parte de performance ainda põe alguma coisa técnica em cima do truque ou aí não é tipo chave na mão tecnicamente foi mesmo chave na mão não podia ser mais todas as ideias foram nossas quando tu lhe apresentas o truque desculpa tu o apresentas como se ele fosse o membro da audiência ou já estás a divulgar alguma coisa ou apresentas-lhe como ah não ou seja olha este é o truque e o apresento ou já estás a mostrar as costuras e o que está por trás há uma coisa que eu não disse que é muito importante que é e é muito importante porque isto é que depois monta um bocado a história é que quando nós lhe apresentámos o tal e-mail com essa ideia eu achava que a ideia era minha a 100% quer dizer o conceito tecnicamente a solução é minha mesmo a 100% e nunca ninguém a teve que eu saiba ou pelo menos nunca ninguém executou mas a ideia nas suas agendas o Copperfield já tinha tido então a questão foi essa por isso que ele ligou logo eu disse não sei se vocês sabem mas já tive essa ideia há 20 anos e tive 6 versões diferentes e nenhuma funcionou e agora e aqui é que entra mas a vossa é diferente a vossa abordagem é realmente totalmente diferente da nossa mas ele depois foi tão simpático nesse aspecto acho que ele foi super correto que a certa altura ele pôs-nos a trabalhar na nossa ideia e ao mesmo tempo disse mas testem na mesma a minha se puderem para tirarmos aqui dúvidas e não sei o que bem é dele eu nem percebi muito bem como é que ele tinha aquela ideia ainda em mente porque empiricamente já me fazia não me fazia sentido não me parecia resultar e não resultava não fizemos tudo o que ele queria para testarmos mas o que fizemos era suficiente para anular aquela hipótese de caminho de percorrer aquele caminho e então aí claro ele percebeu ok eles só sabem o que estão a fazer já apresentaram provas já não sei o que então começámos a avançar com orçamentos e com coisas para levar aquilo nós fizemos um protótipo uma coisa de uma escala pequena porque aquilo realmente era grande então fizemos um protótipo e tudo indicava que a nossa solução funcionava e que a dele não e seguimos pelo nosso caminho e portanto a solução é nossa é minha na verdade olha vamos fazer um interregno na conversa e vamos passar à ação sim sim tínhamos falado aqui para quem está a ouvir isto como temos aqui alguém que vive de uma arte muito visual não é? exato podia ser nós que costumamos filmar e dar só aos patrones que pagam mais portanto às pessoas mais importantes da nossa vida mais do que dentre os ouvintes todos mas vamos colocar esta parte em vídeo esta e outra não sei se depois fica do episódio todo se cai é mais fácil do que estar a fazer parte e costura em que o Mário vai fazer aqui algumas ilusões e portanto se estiverem a ouvir isto no Spotify ou assim no sentido de costume e depois quiserem ir ao Youtube para ver a parte em vídeo porque esta parte assim só em áudio não sei se vai ter muito interesse mas se forem cegos é um bocado igual vai-se a ouvir coisas tipo sim e o barulhinho das cartas olha assim baralho a abrir assim não sei ora bem então vamos lá vou improvisar um bocado quer dizer mais ou menos não é bom improvisar obviamente já estou como humorista é como humorista ou isto aconteceu-me hoje aconteceu-me hoje nada disso Hugo portanto ok antes de mais podes baralhar baralha as cartas tens a certeza até me sinto mal a baralhar cartas está ótimo e ainda por cima estive a ver uns vídeos do Ricky Jay a manipular cartas e a tipo sim sim exato portanto agora vais tirar uma carta qualquer o que tu quiseres o que tu quiseres podes ver podes mostrar ao Guilherme podes mostrar lá para casa eu não vou certo? ok quando quiseres vais dizer stop por exemplo stop podes por aí carta assim perdida a luz pelo meio do baralho ok e vamos então tentar fazer com que a tua carta viaja do meio tu já conheces isto portanto o meio do baralho para cima portanto oito de copas não? ok às vezes as cartas estão um bocadinho sujas e neste caso por exemplo pegamos assim podemos um rei um rei de copas e agora vou-te dizer que marcas o rei de copas com uma assinatura aí no meio para que ele se torne único não é a melhor carta para ser assinada mas força porque não se vai ver tão bem porque é uma carta que tem muito design muita textura bom e então vamos fazer o seguinte rei de copas assinado pelo Hugo vamos perder a carta assim a alguns pelo meio do baralho está no meio certo? sim alguns perdida assim no meio das outras e agora vou-te pedir que sejas tu mesmo a estalar os dedos e imaginar a carta viajar para cima e a carta viaja não às vezes as cartas enganam-se e viajam para a origem e a origem das cartas e temos uma carta lá dentro é exatamente já disse a merda três vezes e ainda não percebi tenho uma teoria mas não percebi e pronto podemos fazer aqui mais uma assim muito rápida com o rei de copas portanto como a carta está assinada e tem a tinta a tinta do marcador em teoria eu podia tentar encontrar esta carta usando qualquer um dos cinco sentidos se eles estivessem extremamente apurados portanto eu podia por exemplo tentar cheirar o rei está para fazer errada tentar cheirar a tinta que está na carta poderia tentar eventualmente até ouvir o estalido da tinta que está na carta mas com qual dos cinco sentidos acharias mais esquisito mais estranho até encontrar uma carta assinada com qual dos cinco sentidos com o sabor paladar teria que saborear a tinta que está na carta e portanto aí vai vamos lá ele tem o baralho na boca neste momento não uma carta perfeitamente dobrada em quatro ok e é exatamente muito bom isto depois pós-covid este truque deixa de fazer tanto sentido olha nestes truques quanto deste truque muito é manipulação obviamente mas quanto deste truque é tu distraís-nos nada distração quer dizer pode haver aqui ligeiros instantes em que eu tento conquistar um bocadinho de espaço com alguma distração mas não vivo da distração se tu tivesse sempre olhado aliás tens isto numa câmara que é por isso que é sempre difícil que é tu numa câmara vês isto numa escala mínima e podes voltar a ver e estás a olhar para o não cais na minha distração de rosto portanto sim mas mesmo assim há aqui truques acho que nem se vises em super slow motion tu vais perceber quase tens ali uma parte que eu acho que quando estiveste lá em espinho até mostraste em câmara lenta e com o baralho ao contrário como é que se fazia ah isso foi uma técnica sim uma técnica ou seja que faz parte para o truque e mesmo em câmara lenta sem tu estares a ver é impossível mesmo em câmara ela mesmo faz frame a frame é impossível isto é o que em inglês se chama slide of hand não é? sim isto é é slide of hand sim porque isto envolve a questão é há truques de cartas que não envolvem técnica nenhuma estas em concreto estes que acabei de executar são bastante difíceis tecnicamente que envolvem manipulação sim envolvem aqui por exemplo neste caso concreto diria 4 a 5 pelo menos técnicas como ocorram que permitem ou levar a carta do ponto A para o ponto B ou dobrar a carta ou transformar a carta portanto tudo isto são técnicas diferentes que nós juntamos como as notas musicais compõem uma música vou tocar um dó um mi um ré isto vai dar esta sequência que me vai permitir fazer este circuito por exemplo a carta que vai para a caixa que é um número que eu achava que tinha criado há muitos anos eu não conhecia ninguém que o fizesse durante anos até que houve uma pessoa que apresentou provas aparentemente que uns anos antes já fazia mas pronto mas é uma técnica por exemplo super hardcore daquelas técnicas que não é que é preciso e é preciso de alguma coragem uma coisa é fazê-lo em casa outra coisa depois é fazê-lo perante a plateia em qualquer contexto com uma câmera apontada mas obviamente tem a ver com horas de voo tem a ver com horas de voo é isso que eu digo de horas de voo o Ricky Jay diz que para atingir ele não utiliza a palavra excelência mas digo eu excelência na manipulação ele passava ele diz que eu cheguei a passar sete, oito horas por dia com cartas e ele diz que chegava a atingir num estado quase meditativo na manipulação das cartas ou seja quanto tempo é que passas ou passaste para atingir este nível de é mesmo difícil dizer-te isso eu sei que hoje em dia e ele na verdade já é já é de outro tempo a questão é que a carta ou magia realmente é uma área muito técnica existem técnicas infindáveis para aprender existem dez mil técnicas para fazer a mesma coisa em que na verdade não é bem a mesma coisa e a vantagem que te dá é que tu podes num ambiente diferente usar a técnica A, B ou C ou D e depende da carteira de... e podes misturá-las como estavas a dizer e quando tu queres especializar-te só nas cartas e és o mágico que trabalha só cartão magia é normal que te sintas na obrigação até de ter esse grau de conhecimento a fundo sobre as cartas por exemplo de zero a dez eu como cartão mágico que se calhar são um seis e meio ou um set mas a manipulação não é exclusiva não é exclusiva das cartas pode ser com outros objetos sim mas aqui estamos a falar mesmo de cartas de magia pura manipulação de cartas é outra coisa eu vou tentar fazer aqui um exemplo de uma técnica com cartas que é vai tirar uma carta e vai esvazar uma vista ali eu sempre à espera que me apareça uma carta no cu sempre à espera eu podia fazer isso por exemplo isto é uma coisa que eu vou fazer para a câmera ele disse que podia pôr-te uma carta no cu quem vir em casa vai achar giro vocês aqui provavelmente até vão perceber o truco mas é uma coisa de manipulação e de técnica pura pronto ok e por exemplo e depois não posso ah não sei o que é que fiz isto assim mas pronto inventei aqui um bocado sim mas pronto mas este tipo de coisas isso é que é manipulação no seu verdadeiro o resto aqui é carta ou magia não é que uma coisa não tenha manipulação na mesma que isto não tenha alguma manipulação na mesma mas não é designado assim manipulação são coisas tipo tens este marcador aqui pum tal desapareceu mas o que eu queria quando eu queria chegar mais era é aquilo que estávamos há bocado o que já estava a dizer tu não chegas a um palco e não contas uma anota que é o trabalho que é necessário para desenvolver certos truques desenvolvê-los imaginá-los mas também a parte da performance ou seja o tempo que é necessário o trabalho para conseguires executá-los sem que as pessoas percebam o que estás a fazer exato eu acho que essa que é e na verdade eu dedico muito mais horas neste momento portanto tenho uma base de ferramentas técnicas que adquiri ao longo dos primeiros anos da minha vida os primeiros 10 15 anos se calhar a fazer magia e depois hoje em dia só me foco em alguma coisa técnica se tenho um objetivo concreto ou seja eu quero fazer aquele truque ok eu desenvolvo uma ideia um conceito ok eu preciso de o telemóvel da pessoa desapareça daqui depois aparece ali ok que técnica há um recurso que havia um mágico uma vez me lembro de ver um vídeo que ensinava isto uma ferramenta para depois poder concretizar o meu objetivo e aí vou estudar aquela ideia neste momento interessa mais saber onde é que as coisas estão onde é que a informação está do que propriamente estar a treinar coisas a vulso para nada portanto é um bocado como um chefe de cozinha no sentido em que tu tens várias técnicas e depois podes aplicar diferentes técnicas para chegar ao resultado de um prato eu acho que é uma excelente comparação eu faço muitas vezes paralelismos com a música mas acho que com o chefe de cozinha até pois no fim já só apareces lá para receber os aplausos já nem fazes nada na cozinha exato exato só prova está bom pode seguir muitos chefes fazem isso e os subchefes a fazer claro e seguem uma fórmula eu acho que a cozinha nesse aspecto é que é interessante é que tu desenvolves aquilo depois ficam lá as pessoas a fazer a forma que tu desenvolvestes e tu podes estar em outro sítio qualquer e uma coisa que eu que eu acho quando conheci quando tu apareceste na televisão eu lembro de pensar isso que foi a maioria dos mágicos que nós estávamos habituados já desde o Copperfield e mesmo cá em Portugal têm todos uma uma persona e uma postura não é? muito misteriosa roupas escuras os olhos pintados alguns tipo o Chris Angel uma cena mais tipo rockstar o David Blaine também é uma cena meio diabólica introspetiva e acho que durante muito tempo se pensava ok, os mágicos têm todos ter este tipo de persona e de carisma para inclusive nomes artísticos sim não é? tipo o membro de David Coffins ele não se chama David Coffins por acaso não chama-se David Coffins é que o Mário Daniel podia ser o nome de um cantor de pimba também se calhar podia se acaso hoje em dia não sei se não daria se não teria mudado é impensável um mágico não ter um nome artístico meio místico mas sou o mesmo que Jorge Gabriel sou o mesmo ou Carlos Daniel eu confundi muitas vezes como o nome Carlos Daniel e tu tu és o gajo normal pronto sim eu agradeço eu digo isto como se calhar é uma persona ele está aqui do gajo normal e quando chega a casa está todo cheio de tatuagem e em casa que era muito isso era muito engraçado e digo isto porque às vezes os mágicos precisam desse artifício e dessa coisa para fazer as coisas e tu acabas por ter ser o gajo normal e que consegue esse é o artifício dele tens esse carisma de ser o gajo normal e likable não sei isso é uma coisa trabalhada não sei não sou o mesmo claro que há sempre uma persona em palco não é? com todas as histórias sim claro é isso eu acho que é isso mesmo e tu viste o espectáculo há pouco tempo e percebes isso quer dizer vês-me aqui lá realmente sou eu na mesma mas obviamente há um texto há uma linha contadora que tu podes que tu interpretas não é? não deixas de tentar viver aquilo e aquelas histórias como se estivesse a contá-las pela primeira vez que é um bocadinho como tu no teu texto até acho que isso nesse aspecto é semelhante é tentares que não pareça que é um texto escrito como os atores têm que o fazer como os humoristas e os mágicos fazem igual agora sim eu acho que eu acho que haverão outros por exemplo o Paul Daniels que eu dei há bocado de exemplo era um exemplo de alguém que também fazia da mesma década do David Copperfield da mesma altura até mais velho que o David Copperfield que já fazia as coisas funcionarem nessa linha havia outro até que foi a grande inspiração do David Copperfield que era o Doug Henning com quem curiosamente e agora fazendo aqui um paralelismo o Ive de Sousa aquele Fred Allen que eu falei no início português um dia e eu não conhecia o trabalho do Doug Henning sei lá quando tinha 25 anos ou 30 anos e ele disse olha vou-te mostrar aqui uma referência de um mágico americano que tu me fazes lembrar e começou a mostrar as coisas do Doug Henning e o Doug Henning teve uma escala muito idêntica à do Copperfield depois há ali um momento em que a vida dele muda e não sei o que e ele sai dos palcos e vai para uma coisa meia de meditação e vai para um lugar que fica milionário também mas muda ali a vida dele completamente e eu não sei bem como é que a vida dele depois acabou mas que chegou a ser a maior das referências e inclusive chegou a ter uma boa relação com o Copperfield mas depois houve alguma coisa que estragou a relação e pronto mas isto para dizer que ele também já era assim era um estilo tipo hippie o estilo dele tinha aquela marca daquela época mas a maneira de ele estar em palco e a simplicidade era muito inérgico mexia-se de forma sempre muito natural e conseguia criar realmente esses ambientes e o Paul Daniels também portanto eu acho que a magia não precisa disso dependendo do tipo de magia que tu falas mas também é normal que haja ou seja na própria palavra magia que haja um elemento um showmanship um elemento de mistério eu acho que esse elemento surgiu para que me agajas é minha teoria não mas sabes que eu acho que por exemplo mesmo na minha persona repare eu sou enérgico acelerado mesmo no Paul que acho que tenho uma energia positiva mas depois se calhar isso até ajuda a criar um momento quando ele num determinado instante quer criar a sensação de alguma coisa mais peculiar tu viste no truque dos toques ou num momento final ou num momento final ou seja há momentos em que tu congelando um bocado essa personagem ou criando e aqui ainda outros recursos se calhar até marcas mais esta cena da magia ou seja é como se de repente tu precisasses de encarnar qualquer coisa naquele instante para que aquilo acontecesse e a maldade de figui agora é sério exato se calhar é isso e portanto não sei eu desta forma sinto que funciona também às vezes tem a ver mas nunca tentaste quando estavas à procura ainda do teu personagem em palco nunca tentaste tipo vou pôr aqui uma capa negra e falar assim de forma muito não eu acho que aí sempre tive assim uma visão às vezes acontece a malta querer imitar as referências que tem e depois percebe ok não é por aqui e havia muitos mágicos a fazer isso e a comiterem a ser eu acho que sempre fui tentando ser eu próprio não vou dizer que não tive textos e truques que eram de outros mágicos claro que sim toda a gente cresce com 16, 17, 18 anos toda a gente cresceu a fazer isso obviamente não há dúvidas mas depois há uma altura mas no estilo na forma de estar em palco acho que sempre fui muito eu próprio que ao início nem sequer era interessante porque eu acho que era um eu próprio um bocado mais metido para dentro e até era esquisito hoje em dia quando vejo pequenas referências que tenho em vida ainda dessa altura nem gosto de me ver mas também é normal também é normal olha nós falamos já falamos aqui um bocadinho não falamos muito mas de mentalismo de slide of hand ou seja vários subgéneros dentro da magia um deles clássico é o escapismo e toda a gente já ouviu falar do Udini da questão dos dos tanques eu ouvi o Penn Jillette o Penn Jillette exatamente dizer que o Udini ele próprio dizia que nunca faria nada mais perigoso do que estar sentado na sua própria sala portanto tudo aquilo que isto foi dito pelo Penn Jillette ou seja tudo aquilo que tu vês que ele apesar da aparência do risco que ele tinha alguma segurança acho que isso é uma metáfora mas sim ok ele não morreu com nada morreu com um soco com uma hemorragia ele fazia um truque era levar socos na barriga o Penn Jillette dizia que achava que era imoral submeter a audiência a um risco ou seja que o ilusionista corresse um real risco de vida ele diz isso no o Penn diz muita coisa sim sim não não eu estou a citar eu estou a dizer sim sim mas é uma grande referência sem dúvida e é uma provocação a provocação para ti que é recentemente tu tiveste um pequeno acidente num número de escapismo e eu queria que tu falasse um bocadinho sobre a questão do acidente sobre a questão do risco real sobre é assim explicar o que é que aconteceu eu acho que repara no cinema temos situações em que os duplos mesmo não sendo os atores são pessoas são duplos são pessoas também que se expõem a vários riscos para que o teu entretenimento funcione em casa portanto isso acontece em televisão constantemente e morrem muitas vezes e morrem muitas vezes exatamente e portanto se o risco é o mesmo que as pessoas pensam que está presente não se há risco há ainda esta semana na última vez que fiz o truco do aquário curiosamente só tinha tido dois azares aliás só tive até hoje dois azares um foi o desmaio e o que vocês estão a falar aconteceu há relativamente pouco tempo há um mês foi num espetáculo no Porto não sai da bandeira o outro foi agora no último espetáculo em que depois de eu ter aberto o aliqueto e tu viste o espetáculo há pouco tempo Guilherme já estava aberto mas engatou e eu como estou ali dentro da água e não vejo tiveram aquelas mastegas só rodar o aliqueto da forma certa e tirá-lo mas eu já estava atrapalhado já estava a contar respirar porque acabei de abrir já ia até a libertar ar porque já sabia que ia abrir a porta naquele instante e de repente aquilo bloqueia ali e fica engatado os azares podem acontecer quando lidas com coisas perigosas e depois eu costumo dizer quer dizer se tu tens telefones topo de gama desenvolvidos nas maiores indústrias e engenheiros e etc que depois tem bugs imagina a quantidade de bugs que podem acontecer quando tu te metes a brincar com explosivos ou com água ou com fogo neste caso é um número de capismo de um tanque de água e tu desmaiaste foi? eu desmaiei ou seja eu tenho uma apneia que treino para que normalmente eu consiga aguentar até aos 3 minutos ainda há pouco tempo em treino fiz 3,20 por exemplo há um mês nem tanto imóvel mas eu tenho que ter sempre um movimento de mão que deteste chave portanto tento relaxar toda a estrutura muscular que posso menos este braço que tenho que trabalhar mesmo não fumo mas portanto não fumo mas tem muito a ver com a parte mental a apneia e tenho vindo a descobrir cada vez mais isso eu diria que 80% é mental e depois 20% é exploração é mental a parte física que existe é saber libertar bem todo o CO2 que tens ao início e fazer uma inspiração correta usando as 3 zonas em que podes acumular água portanto ali na zona de diafragma depois na zona mais das costelas que ainda tem alguma flexibilidade são estas costelas que são flutuantes e aqui ainda podes meter alguma coisa e depois é a tua caixa que não expande nem ganha capacidade ao longo da tua vida ganha numa fase inicial se treinas a apneia acho que até aos 18 19 anos essa estrutura pode realmente ganhar mais ou menos de acordo com o que tu treinas mas depois de adulto já não há nada a fazer aí tenho noção qual é que é o recorde da apneia de tempo tenho e na verdade há pouco tempo até há pouco tempo atrás agora já não é era do David Blaine 16 minutos 16 minutos imóvel acho que até era mais acho que até era 20 mas há os gajos que também fazem mergulho o diferente que é os que fazem mergulho de profundidade são coisas diferentes mas também incluem a apneia não é? não, todos esses incluem a apneia a questão aqui é se tu quando te faz em profundidade faz normalmente recordes de profundidade que não tem a ver com o tempo pode ir lá abaixo no minuto e há outros problemas que entram na equação e isto seria difícil de estar aqui a explicar porque há muitas variantes mas o David Blaine teve mesmo 16 minutos acho que teve 20 até eu vi-o fazer 10 ao vivo agora a questão é e isso é importante que se diga pode haver uma tecnologia ali não, não, não não há tecnologia é mesmo treino agora a questão é por exemplo eu posso dizer que já fiz 6 minutos e qualquer coisa com o 2 ou seja e o David Blaine faz a apneia dele com o 2 ou seja ele respira o 2 puro e quando vai para dentro de água vai com o 2 puro o que minimiza ou seja aumenta muito o teu alarme claro e dá moca também e dá moca ali não se sente moca é mais a questão a mesma questão do o teu alarme tem a ver com os índices de CO2 dentro do teu corpo e tu tens sempre um índice relativo que está sempre lá quando tu inspiras muito tempo ao 2 puro esse índice baixa a zero e portanto depois o teu alarme físico vai se dar muito mais tarde é como os gajos que sobem o ivareste com oxigênio ou sem oxigênio exatamente mas olha já que estamos a falar de David Blaine diz uma coisa ele espeta mesmo aquele furador de gelo na mão ou não? é uma boa pergunta mas ele diria que sim diria que sim mas eu não tenho certeza absoluta também apesar de viver disto é verdade há ali coisas que ele faz que eu próprio às vezes fico um bocadinho na dúvida de que método é que está a ser usado às vezes tenho suspeita de alguns princípios que ele possa estar a usar juntamente com ou seja ser uma parte é mesmo aquilo que tu vês e outra parte pode estar a ser manipulada de alguma forma com alguma técnica mas neste caso concreto eu acho que ele espeta mesmo mas quando diz manipulada não é a nível de imagem porque ele tem a audiência ele faz isso com atores e com outras pessoas que já fazem podcasts em que é difícil fazer sim não é isso mas imagina que tu vou dar um exemplo não sei se aqui não queria muito estar a revelar métodos mas em off até vos podia dizer mas sei lá há coisas que tu podes fazer no teu próprio corpo se tu metes piercings e metes não sei o que podes meter outras coisas no teu próprio corpo um tunelzinho uma coisa assim e há quem diga que uma das teorias que eu vi imagina se era ele ou se até era alguém que fazia um truco parecido é que a agulha tem uma anticoagulante está banhada em anticoagulante que é quando tu tiras o sangue estanca logo e por isso é que aquilo não sai que tem tipo um spray anticoagulante não sei eu não tinha ouvido essa teoria sequer e eu vi sangrar eu vi sangrar ao vivo não vi sangrar muito mas vi sangrar ao vivo depois ele sai de cena aliás ele faz o truque do prego mas depois no fim diz ok eu acertei sempre não sei o que mas eu sei o que é que vocês estão cá para ver vocês não estão cá para ver as vezes em que eu acerto estão mortinhos porque eu falho tu fazes esse truque também não faço mas não faço esta parte final ele pega no prego e vai mesmo visto nos foi estar com o vivo ele pega no prego o que vocês queriam mesmo ver era isto a correr mal portanto pega no prego e começa a atravessar a mão e depois a verdade é que ele sai fica outro tipo a fazer um truque em 10 minutos sem cena e depois ele aparece com a mão ligada e continua o espetáculo olha vamos terminar o o o nosso programa em aberto os patronos sim vamos para os patronos quem quiser continuar a seguir esta conversa pode ouvi-lo no próximo sábado basta fazer este patrono e o que é que tem que fazer para isso? é ir a patreon.com barra sem barbas na língua e subscrever uma das modalidades que lá estão vamos falar de mais coisas vamos ter perguntas dos patronos eu queria deixar só aqui não podemos deixar a sugestão e vamos falar de formas infalíveis de engatar gajas com truques de magia portanto subscrevam e paguem o Mário vai vai-nos ensinar a fazer estes truques de magia vai revelar todos os ingredientes e gajos também as mulheres é mais fácil não são grandes truques vai-nos ensinar vai-nos explicar como é que o David Copperfield fez aparecer a Estrada da Liberdade também no programa de patronos e fez aparecer a Cláudia Schiffer na cama dele exatamente tu neste momento acabaste uma série de espetáculos portanto não tens um espetáculo para promover sim, vou ter data só para setembro, outubro mas para já não tenho data fiquem atentos ao Instagram depois vamos falar também porque tens um Mário Daniel Oficial exatamente podem ir lá tens a questão do espetáculo online também sim, neste momento já não estou a fazer também quer dizer, se me pedirem se algum cliente em específico quiserem mas não estou a fazer mas havíamos falado disso e não sei se queres deixar alguma nós aqui deixamos sempre uma sugestão pode ser um livro um filme um restaurante qualquer coisa que tenhas visto ou relacionado com a magia que tu gostasses de partilhar com os nossos amigos sim, vou aconselhar um espetáculo que tem a ver com que é um espetáculo de magia ainda que seja muito mais do que isso que é do Derek Del Gaudio penso que está na Disney há pouco tempo estava no outro dia por acaso comprei alguém que disse não encontrou portanto, não sei mas está na Disney Plus supostamente não tem nada a ver com o facto de estar na Disney não sei ver que seja infantil e não é de todo infantil é um espetáculo até bem denso com pronto, e é do Derek Del Gaudio um espetáculo que fez Derek Del Gaudio é considerado um dos melhores espetáculos de sempre de ilusionismo ele esteve vários tempos residentes em Los Angeles agora está em Nova York esteve em Nova York muitos anos também e agora está só nas plataformas é um espetáculo muito interessante chama-se In and of Itself e tem a ver com a forma como nós nos vemos e a forma como os outros nos veem e é muito muito inspirador e tu Guilherme tens alguma coisa? olha, posso na mesma linha posso para quem não conhece vá ao Youtube e pesquiso Penn & Teller Full House que é um show que eles têm em que vários mágicos Penn & Teller são uma dupla de mágicos em que um não fala e o outro fala muito um é gordo outro é magro a casa está mais magrinha e vão lá vários mágicos alguns tanto conhecidos até e outros menos conhecidos em que tentam fazer um truque ou uma série de truques uma apresentação em que eles não descobrem não conseguem perceber como é que a ilusão é feita então os gajos se não perceberem eles ganham um prémio e o Full House e o Full House e aquilo é giro funciona bem mas a maioria eles sabem não é? a maioria sim mas é giro ver quando eles não fazem ideia e ficam ainda admirados e entusiasmados por ver uma coisa nova e de malta que já está no topo da carreira lá fora e ficam entusiasmados por ver algo novo e o Teller é uma enciclopédia é uma enciclopédia ambulante o Teller é um dos mágicos como é o conhecimento mágico o Penn nem tanto o Penn vem do malabarismo mas vai para a magia depois com o Teller mas é eles têm um programa engraçado que é o Bullshit uma coisa assim em que eles vão investigar cenas de de Raik e de Sigm o Darren Brown também fazia isso em certa medida fazia com com a questão dos horóscopos e não sei o que também fazia com os cold readings que tu falaste daquelas videntes olha eu vou deixar então o tal documentário que eu falei chamado Deceptive Practice sobre o Ricky Jay que é muito interessante e já agora vou falar também uma coisa pessoal vou aproveitar que a série que eu escrevi com o João Tord e com o Tiago Santos e que foi realizada pelo Manoel Pureza acabou de receber o prémio de melhor programa de ficção da Sociedade Pureza de Autores e portanto podem quem não viu e quer ver está na Netflix chama-se Até que a vida nos par vou dar mais uma referência pode ser? pode How Magicians Think How Magicians Think é muito muito giro é do Joshua Jay é de um mágico americano muito conceituado também é o quê? mas é um programa é um podcast é um podcast é um podcast How Magicians Think e acho que é muito giro para as pessoas perceberem várias camadas que a magia pode ter várias coisas relacionadas com o universo da magia e até sobre esta coisa do espiritual versus magia acho que há uns primeiros episódios esse é o primeiro esse é o segundo que é muito interessante que há a volta de uma história no Peru em que as pessoas vão com umas crianças por uma montanha acima e depois esperem e estão para o mar e tocam uma flauta e aparecem umas tartarugas na água e depois é a forma como vai desconstruir isto e é muito interessante muito bem olha aquele que tu disseste está na Disney Plus está mesmo está mesmo? ah ok então até para a semana até para a semana até já até sábado é isso até já